Fala galera do Lu, vocês então, cara, hoje eu queria contar uma historinha pra vocês muito legal, que na minha época de adolescente eu gostava muito de parbalada, pra me divertir, pra ficar com mulheres, que eu gostava muito de beijar na boca nessa época, entendeu? Então, era muito bom, cara, a época de adolescente é muito bom, é frenético, entendeu? Às vezes eu ia com um amigo meu, cara, parceiro, maneiro, tranquilão, não arrumava confusão com ninguém, às vezes eu ia sozinho, entendeu? A pior coisa é você arrumar péssimas companhias pra ser embalada, que embalada sempre deu um x-core, aí quer arrumar confusão com você, só porque você tem um perfume diferente do dele, ou que você encostou o cadastro no cadastro dele, então o cara quer te bater, quer te... Você já sabe o que pode acontecer, né? Mas aí o que que acontece? Cara, ele me pediu pra eu sair, eu fui sair, assim mesmo, sair, e quando a mãe, o pai, o pede, né, cara, aí parece que estou sentindo um... Tentando algum pressentimento, né, cara? Que pode... possa vir acontecer com você, então eles te dão essa... esse toque, pra ver se você se toca, porque às vezes ele sabe que o... Que o cara não vai seguir, entendeu? Que o esferormônio do cara, meu irmão, tá alterado, então o cara precisa ir pra rua, pra poder beijar na boca, pra poder sentir o cheiro de mulher, entendeu? Então, cara, nesse dia eu fui, cara, e assim que terminou lá a balada e tal, eu setei lá no fundo do ônibus eu fiquei, né, e já tinha um cara lá já cantando música de trocador, aquela música que não sei se sabe o que era, coisa de gente... Gente de babacas, cantando as músicas de trocador, trocador, motoristas, aí entrou um coroa com a família deles, coroa, baixinho, mal encarado pra caraca, quando eu entrei, meu irmão, quando ele entrou, no ônibus, ele olhou logo pro cara que tava cantando as músicas sinistras, falando um monte de palavrão, ele já ficou olhando pro cara, aí o que que acontece? Ele foi, passou pela roleta, sentou lá lá no meio do ônibus, e eu continuei lá atrás. Quando chegou perto de um clube famoso, que tem aqui, perto de casa, que é o Clube Molar, mano, clube muito famoso, entendeu? Chegou ali, o ônibus abriu a porta, subiu aqui na galera, de Vale Funk, mano. Então, pra resumir o assunto, pra acabar logo de vez por isso, ali é a traseira do ônibus, com chi de gente, mano. Aí, no momento em que eu levantei, que eu, quando eu cheguei na roleta, eu fui passando aqui na galera, que eu, quando eu cheguei na roleta, o coroa resolviu Tomar as dores do trocador e do motorista, que que ele fez? Ele puxou a arma, morrido, assim, antes de eu, um pouquinho, antes de eu chegar na roleta, ele mandou todo mundo descer, aí todo mundo desceu, galera, todo mundo desceu, ele pediu pro motorista abrir a porta, todo mundo desceu, só ficou eu, ele mandou eu descer, ponta na minha, na minha cara, depois ele apontou lá pra cara do cara, ele falou, fala aí, vale alguma coisa, rapaz, eu não te dou um tiro, ele, vou te dar um tiro, você também, desce agora, eu falei, não vou descer. Obrigado.